E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos Por enquanto 58 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e extraordinários 875 de rating Tentando se aproximar da faixa de 1000, que é a próxima meta aí para também fazer a mudança do repertório Vou lançar mais um desafio, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, naquele joinha Se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal Vamos lá Vamos lançar o desafio 25 pontos para cima, para baixo Adversário do Irã e vamos jogar a nossa queridíssima abertura inglesa aqui com o C4 Tentando manter o padrão aqui Jogou D5 direto Depois de uma certa reflexão, vou fazer a captura Não tem por que eu não fazer a captura, né? A gente não pode jogar cegamente aqui, seguindo planos de inglesa, sem ver o que o cara está fazendo, né? Então eu vou tomar, porque ele vai ter que tomar de dama aqui E vou fazer cavalo C3, é claro que eu não vou fazer G3 Porque entrega a torre em um lance Não tem por que eu não fazer cavalo C3, que é o lance mais natural da poção aqui Atacando a dama Jogou a dama D8 E agora a gente já tem um dilema importante Eu posso jogar G3 se eu quiser manter o padrão da inglesa Mas eu não vou jogar G3 aqui Eu não gosto de ficar preso a uma formação Não é só porque a gente estudou essa formação ou está falando sobre ela Eu posso jogar G3, viz para o G2, cavalo F3? Posso Mas por que eu não vou dominar o centro aqui? Vou fazer o lance D4 aqui direto Vou fazer E4 depois e vou tirar o cavalo para F3 Ah, mas e a inglesa? Os planos? Não importa O plano é você conseguir uma posição vantajosa, né? C5 é um lance bem razoável que ele fez Porque eu posso jogar D5 para ganhar espaço Válido Mas aí ele pode quebrar com E6, mas mesmo assim vai ser bom D5 Cavalo F3 é tentador também, para ir para o final DC5 Não tem um peão, né? Só que aí ele troca as damas É, eu vou jogar esse aqui, mas assim não é tão simples o lance, tá? Eu quero tomar de rei mesmo E tentar manter uma iniciativa rápida Porque essas possuições são meio traiçoeiras às vezes É, porque ele já perdeu uns tempos aqui Mas troca, troca, ele vem com um cavalo A6 aqui já Eu tenho que fazer um bis P3, meio torto E E6, não sei se está tão bom assim para mim 2 C1, né? É, esse deve ser o melhor lance Mas é quando ele trocar as damas Eu não quero tomar de cavalo Outra opção seria cavalo F3, né? Toma Toma de dama mesmo Vamos jogar cavalo F3, vai Vamos pelo desenvolvimento aqui E eu vou tomar de dama mesmo Porque eu quero tentar pular com o cavalo em B5 depois É, esse já é um erro muito sério, né? O C4 é um lance Até difícil de entender, né? O que passa na cabeça dele Porque Assim, ele perde um tempo Ele deixa o peão exposto Já está perdendo o peão Eu não vou tomar o peão agora Eu vou jogar esse que tem cara de ser bem melhor Porque eu domino o centro mais ainda Quero tomar de bispo aqui Mas agora eu tenho tanto D5, né? Que já ganha o peão Ou até cavalo G5 tem cara de ser melhor ainda Porque toca no bispo E tem um bispo C4 Depois ameaçando quase mate ali Mas D5 também é muito bom, né? Aula G5 Ele pode voltar Bispo C4 E6 Uma coisa assim, né? Vamos jogar D5 C4 é um lance bem difícil de entender, né? Vamos jogar bispo C4 aqui desenvolvendo Tomou em F3 Posso tomar de peão pra juntar Mas eu vou tomar de dama mesmo Já tenho ideia de ameaçar uns mates aqui De repente, né? É, isso aqui parece que não vai durar muito ainda Não, hein? Essa partida aqui Eu tenho uma linha muito legal aqui, né? Eu tenho um mate de peão aqui Que seria incrível Cavalo D7 E6 Peão toma, peão toma Cavalo E5 Dama F7 Brilhante Cavalo pra F7 Ah não, não é mate Não é mate Falei besteira Bom Cavalo F6 Não tem como eu não jogar E5 aqui Me emocionei por um instante ali Cavalo D7 É, bispo F4 Tá muito ganho, claro Agora E6 É, E6 Cavalo E5 Eu tomo em F7, né? Se ele tomar Eu tomar Cavalo E5 Tem um dama H5 como opção Forçando o cavalo G6 Que é passivo É uma dúvida boa aqui de novo Né? Tô pensando qual que seria o melhor lance mesmo Vou jogar E6, vai Especial F4 é outra opção Reforçando as ameaças Trazendo o rock Preparando o rock rápido Não tem o dama F7 aqui Sacrificando a dama também Agora ele tem que tomar cuidado Ele vai voltar o cavalo pra cá Jogou o cavalo E5 Infelizmente eu não tenho mate Né? Que pena Que pena que não é mate Cavalo top Eu tomo a rei D7 Escapa Se eu acrescentar o check aqui Ele faz cavalo C6 única Toma Ele toma de B única E sobrevive ainda Né? Dama E4 Tá quase ganhando, né? Dama F5 É um lance Pra fazer ele levar o mate aqui Mas aí cavalo C6 Peraí B5 check Cavalo C6 Toma Peão toma Dama E4 Se cavalo D3 E Re2 Parece muito bom Então ele vai ter que fazer Dama D6 E a Ibis P4 Aí cavalo D3 Check É, acho que eu vou fazer isso E fazer rock Talvez Ele Dama H5 Cavalo G6 Ele joga Cobrindo, né? Vamos dar o check Não tem muito como ele errar aqui, né? Ele pode desconcentrar totalmente E voltar o cavalo pra cá, né? Ele levar mate Ele vai tomar de peão E agora dá me E4 É a minha ideia Eu acho que ele vai fazer Cavalo D3 Check Eu vou botar o rei em E2 Meu rei tá super bem aqui no centro Eu mantenho o contato aqui Tô trazendo todas as minhas peças, né? Não acho que ele vai jogar Ah, joga Dama D6 Tem meia língua, hein? Ok, aqui tá bom, né? Bispo F4 Ele teria cavalo D3 E pega o meu bispo, né? Rei E2 É um pouco de firo lá Desnecessário Vou fazer o rock aqui Preparando a torre D1 E agora ele vai perder o cavalo Porque ele não consegue Tirar o cavalo agora, né? Posso jogar F4 Mas acho que bispo F4 É melhor ainda, né? Bota mais uma peça No desenvolvimento Não tem cavalo F3 Que eu tomo E Ele vai perder o cavalo agora Não tem jeito Ok Vou tomar de bispo em E5 Vou trazer minhas peças pra cá Infelizmente eu não consegui Dar mate mais rápido ali, né? Mas... Não acho que eu tinha Alguma coisa melhor Muito claro Vai ir de 2023 Caraca, o cara nasceu em 2023? Impressionante Essas crianças Cada vez mais rápidas Aprendendo a jogar xadrez Impressionante Baixando aí de 8 minutos É... Ele vai conseguir fazer o rock em paz Eu acho até Quer dizer, não é tão fácil, né? Pensando bem Rock grande é um pouco loucura Pode fazer rock grande Mas eu tomo o cavalo, né? Mantendo as damas, né? Poderia ser o... Super preguiçoso Tomar de dama em E5 Dama G4 Se eu tomar de bispo Ele troca as damas Eu vou tomar de dama mesmo Ele não tá me assinado aqui Eu quero manter as damas Pra um ataque, né? Eu não... Eu não culparia você Se você vai lá E troca as damas agora, né? Pra simplificar pra um final Mas o rei dele Tá muito exposto, né? Exposto Ele não vai sobreviver Eu não quero fazer H3 Que ele faz dama F5, né? Então eu vou colocar mais uma peça em jogo Com torre 1 Preparando H3 Se bem que ele vai ter dama G6 aqui, né? Bom Dama G6 ainda... É, agora ele perdeu a dama Agora Teremos o abandono aqui Ele tá cravado, né? Não Segue o jogo Eu vou tomar de... Torre, né? Que a dama atira essas casas aqui Rei D7 Deve levar mate De algumas formas Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 mate em 1 Aqui, né? Tem mais mate Vamos começar a novela dos mates Mas não tem outro mate, né? Eu preciso tirar essa casa Tem que dar descoberto E eu tenho que controlar essas casas com a torre também Se eu jogar aqui Eu tampei meu bispo Então eu tenho mate Mate, mate, mate Quatro mates, né? Acho que torre é uma mais bonita Um lance mais harmônico, né? Voltando a peça Beleza 10 minutos de vídeo Vamos jogar mais uma Jogar mais uma Então vocês viram que a inglesa Ela pode virar uma posição ali Normal Parecer um peão dama depois, né? Não fiquem muito presos, né? Aos esquemas O esquema Padrão aqui, ó Aqui eu vou jogar o esquema Porque ele tá jogando o E5 normal, né? É só pra você se basear Se seu adversário joga mais ou menos correto, né? Então aqui cavalo C3 Tá bem confortável Mas eu vou jogar G3 Pra realmente fazer a dragão Hiper acelerada e invertida Isso aqui é como se Ele tivesse jogado o E4 E eu joguei C5 Vamos lá Bispo G2 Será que ele veio? Não Não veio como é Vou fazer cavalo C3 Provocando mais uma vez O dom F6 aqui Tá, cavalo F6 Ok, o pessoal amadureceu aqui Só parou de ameaçar mate do pastor E essa posição exata A gente jogou algumas vezes aqui já Eu joguei alguma dessas Partes das recéns E eu acho que Aliás, eu acho não Tenho certeza que você já sabe Qual que é o desenvolvimento correto aqui Entre cavalo F3 E3 Ou E4 E aí? Como é que você joga de brancas aqui? Lembra que pra você decidir Você tem que saber como é que estão as peças do seu adversário A gente falou exatamente sobre isso E esse lance é um erro considerável Porque você deixa o bispo dele muito forte aqui Não quer dizer que ele vai te dar mate nem nada Mas você justifica as peças dele Então E3 aqui Limitando o raio de ação do bispo É um lance essencial Vou fazer cavalo E2 Vamos torcer pra ele levar o garfo Com o bispo E6 Meu último adversário fez bispo F5 Esse aqui é um lance muito natural Porque ataca o peão O cara fez rock Eu acho rock e bispo F5 E eu joguei D4 e H3 Cavalo D7 Não vai ter mais garfo infelizmente Um lance muito esquisito Cavalo D7 Não sei por onde ele está indo Vou fazer o rock aqui Muito estranho esse lance E eu vou jogar D4 Não tem porque não avançar o centro Aqui numa boa Ganhar território Retomar o tomo de peão aqui Esse eu não consigo entender Eu sempre falo pra vocês Que todo mundo tem alguma ideia De vez em quando aparece lances Que são totalmente inexplicáveis Porque pra mim lances Às vezes muito ruins Fazem sentido Eu sei que o cara está pensando Pior classe seja Agora esse aqui eu não consigo entender Beleza Eu posso fazer o mesmo H3 aqui Talvez um pouco tímido H3 Considerando que ele fez Um lance super passivo Eu vou jogar bispo E3 mesmo Desenvolvendo Se o cavalo voltar Aí eu faço H3 Pra evitar esse pulo aqui E eu estou aos poucos Conectando as minhas peças Dama D2 Torre D1 Posso planejar um avanço Aqui também Interessante esse lance Cavalo E7 O cara gosta de puxar os cavalos Ele preparou o cavalo F5 agora Olha só Interessante esse lance Tá, eu vou jogar dama D2 Mesmo aqui Tem dama D3 Pra evitar, né Aí cavalo Eu vou jogar dama D2 Se cavalo F5 Eu vou jogar bispo F4 Que perde um tempo De um jeito estranho Mas eu não quero deixar Ele tomar o bispo aqui Eu estou com uma vantagem De espaço aqui A princípio Eu não quero deixar Ele trocar peça Vou fazer um H3 Parece um lance natural E se cavalo F5 Bispo F4 Eu jogo Torre D1 B4 Direto podia ser Já que ele tirou o cavalo Ele já tirou O controle dessa casa Mas não sei se é tão especial B4 Posição agradável Pro branco aqui Interessante o plano dele Ele puxou os cavalos Pra trás Como se ele tivesse Esse aqui É bom Tirar esse cavalo de F6 É muito estranho Tirar esse até faz sentido Pra evitar um ataque Não sei Cavalo G6 Sem muito objetivo Aqui, né O cavalo não tem Nenhuma perspectiva O cavalo tá espetado Pelo meu peão Vou fazer um Torre D1 Preguiçoso aqui Trazendo mais uma peça Pro jogo Depois vou fazer esse E talvez o cavalo F4 Cavalo F6 Ele segue Sem muito objetivo Aqui Acho que Torre D1 Repara que ele não é acionado Aqui tá tudo controlado Né Meu bispo Controla aqui Talvez o cavalo F4 Né Eu vou trocar o cavalo dele Que não tá tão bem colocado Por outro lado Eu abro um pouco As minhas peças Aqui, né Talvez B4 e B5 Era um plano de expansão Legal Porque se eu chegar em B5 Eu vou forçar uma decisão E abrir mais O potencial do meu bispo Fazer ele mexer Fazer ele trocar o peão Eu não sei Ele tá gastando seu tempo Aqui no meu aniversário Né 7 minutos no relógio Jogamos P6 Agora Como eu tenho as torres Aqui no centro Eu tô preparado Pra uma ruptura central Mas eu não sei se ele é bom Ainda, né D5, por exemplo Peão toma Cavalo toma Cavalo toma Ou o peão toma Mesmo E aí Bispo D7 Eu vou jogar B3 mesmo Bem lento aqui Se ele jogar dama D7 Eu trago o rei pra H2 Porque se eu tomar de peça Aqui Eu tô perdendo o peão de H3 D5 Interessante O cara tá jogando com Uma lógica assim O branco tá melhor Claro D5 Se eu tomar Aí sim ele tá bem De verdade Ele toma de cavalo Troca tudo Eu tô Peão isolado E não tenho nada demais Inclusive foi bom o C5 Eu nem vi que tava chegando o D5 Vou jogar C5 Fechando A5 Ah, que é o Bispo A5 Ele quer jogar cavalo E4 Agora, né Eu acho que vou fazer A3 Aqui pra expulsar com o B4 Dama C, eu não queria perder esse tempo Se cavalo E4 Dama C2 Tudo bem É, esse não é bom, né Porque eu tomo de cavalo agora E eu vou ter vantagem de espaço Par de Bispo aqui Ele pode Ele tá jogando muito bem aqui Um dos melhores adversários Que eu enfrentei aqui Já na série Jogando consistente mesmo Assim, não entregou nada Fez uns lances estranhos De cavalo ali Mas Visualmente ele tá Jogando um xadrez Legal Mais ou menos lógico Eu perdi o cavalo pra F4 aqui, né Que seria um pulo legal Troca-troca e tal Mas tudo bem Eu tenho alguns planos aqui Vou fazer o Reh2 Deixar aqui defendido Eu posso começar a expandir também Bispo F5 Possível Eu vou fazer um lance Que vocês vão achar esquisito aqui Mas eu acho que é muito bom Porque ele tem ideia De fazer cavalo E4 Um dia aqui E simplificar um pouco Eu vou ter umas casas brancas Um pouquinho fracas aqui E eu não quero jogar G4 Dar essa casa pro cavalo dele Mas F3 Eu acho que é um lance bem legal Fica visualmente Muito esquisito No F3 Mas assim Meu bispo no momento Ele não tá fazendo grande coisa aqui E aqui eu tô jogando Justamente pra limitar Esse pulo E eu Preparo também Bispo F2 Talvez G4 E bispo G3 Porque eu faço G4 Mas aí com o bispo já controlando Aqui algumas casas Esse lance eu gosto muito Aqui é um lance totalmente De controle Dama C8 Provocando aqui alguma coisa Ainda não quero jogar G4 Eu vou jogar RH2 Eu acabei de perceber Que ele vai ter um Dama C7 Mas eu não tenho muita opção Eu tinha H4 Talvez, não sei Eu tô gostando Que meu adversário Ele tá claramente Gastando tempo Isso diminui muito A chance do cara Entregar alguma coisa Muito Você vê que ele tá conseguindo Ver minhas ameaças Pelo menos imediatas Dama C7 Me incomoda aqui Porque Não que ele vai ganhar SP ou nem nada Mas assim Ele fica incomodando Ele pode preparar Um H5 H4 E meu plano realmente É bispo F2 G4 E bispo G3 Porque aí Eu não preciso lidar muito Com essa fraqueza aqui Eu tenho bispo G5 No ar também Mas é Bispo G5 Pode ser Incomoda esse cavalo Bispo D7 O cara gosta De voltar as peças Bispo G5 Bispo G5 Eu vou fazer É bispo F2 Isso é muito lento Eu vou jogar bispo F2 Tá bom Eu quero muito fazer O G4 aqui Porque aí Minhas peças fazem Bastante sentido Se eu jogar G4 Bispo G3 O cavalo dele Segue não podendo pular E aí sim Eu vou começar A ter uma pressão Nessa diagonal Aqui Um controle bom Ele vai jogar Torre 8 Talvez Jogou esse Que é um lance Chato Eu não queria Que ele jogasse Esse lance Vou fazer B4 Aqui Expandindo E eu tenho Dificuldade Aqui Acho que eu vou Voltar o rei Para G1 Nem mais Eu vou levar Um cavalo F4 Não estou fácil Aqui Nem sei se eu estou Melhor Aqui H5 Esse me dá Um certo medo Agora Tá Porque H4 É uma ameaça Séria Se eu jogar Rei G1 Ah Dama C8 Ele volta Mas é IG4 Talvez É É IG4 Aqui Eu saí Porque está ameaçando H4 Ele quer quebrar Toda a minha estrutura Deu uma G5 Ao lance Que ele estava cedendo Porque ele dá Essa casa Minha dama Fica confortável Mas assim Eu já estou Tendo que caprichar Legal para extrair Vantagem aqui Agora ele permite O G4 Não é o fim do mundo Ainda Mas eu acho Que é bom Para mim Porque eu não quero Voltar a rei H2 Se ele tomar Automo de H Ele tem Sacrifício Mas não dá Nada Eu tenho Muita peça Na defesa Aqui Ele não vai Me ganhar Sacrificando Aqui Bispo G4 Vai dar No máximo Um sustinho Mas eu me Defendo Vou tomar De Principio Eu tomar De H Na verdade Mas FG Tem o seu interesse Também Porque cavalo E4 Está bem Controlado E eu quero Jogar bispo G3 Eu vou ter Essa coluna Também Tomar De F Repara Que ele não Tem pulos Aqui Ele pode Jogar De uma C7 Super Fino Aqui Para Voltar Para F4 Que eu não Tenho Bispo G3 Aí Ele quer Fazer O cara Está jogando Com muita Lógica Ele quer Jogar F5 F5 É sacanagem Para se Perceber Esse é sacanagem Cavalo H7 Parece Fnse Bom Ainda tem Que estar Pior O preto Aqui F6 Ok Jogou Passivo Ele joga Lances Curtos Esse cara E agora É porque Ele tem medo Sempre do ataque Do peão No cavalo Então ele volta Os cavalos Para sempre Bispo D6 É uma opção Tem um sacrifício Aqui Mas acho que Não presta Não sei bem Como é que Eu vou evoluir Então pelo menos Ele não vai jogar F5 Parece Isso é uma boa Notícia Para mim Vou jogar Isso para o D6 Que eu não sei Se é bom Eu dou Essa casa Para ele Aqui Eu acho Que é o seguinte Se eu não vou Sacrificar Aqui em D5 E é possível É Torre 8 Acho que me ajuda Um pouco Eu acho Que eu vou trocar Nem sei Se vai ajudar Tanto Assim Eu queria Tirar esse cavalo Daqui Urgente Fazer o cavalo E2 Cavalo G5 Eu estou começando A falar com ele De levar um sacrifício Porque ele tem Suas entradas De cavalo Aqui Eu vou Começar a acelerar Aqui Porque aí Eu tenho Sempre o fator Tempo a meu favor Não sei Não sei Se foi bom Tomar de F Fazer um cavalo G3 Rápido Aqui Imagino Que ainda Não tenha Nada Aqui Mas Para o cavalo H4 Está me chateando Já Na minha ação Duplex Ainda Trocou Trocou Beleza Está começando A ficar bem chato Para ele De novo Agora Ele deu Um lance Meio passivos Agora Cavalo H5 Está no ar Torre 7 Está no ar Vai fazer Dama B8 No estilo dele Para trocar As damas Aqui Esse é um lance Maneiro Cavalo H6 Esse parece Bem ruim Agora Bem ruim G5 É um candidato Vamos fazer Cavalo H5 Aqui Ameacei Cavalo Para F6 Para ganhar O peão Se ele jogar Dama F8 Daí não sei Dama F7 Talvez Ele não está Jogando de maneira Nem um pouco Ameaçadora Esse que é o ponto Está deixando Fazer o que eu quero Também Mas Ele está resistindo Muito bem Mesmo Esse cara E essa Evidentemente É a última Partida Aqui desse vídeo Não chegaremos Em 900 Hoje Jogou Está de sacanagem Dama F8 O cara Encontrou Ele evita O golpe G5 Talvez seja Bom Talvez não Seja Fazer Dama F7 Meio Superficial Mas eu toco No Bispo E toco No Peão Na verdade Não parece Bem bom Eu abandono Um pouco Meu rei Aqui Mas de toda Forma Ele tem Resolver Uns problemas Ele tem Um torre 8 Que seria Maneiro Um contra-ataque Ele não Defende O Bispo Mas ele Contra-ataca Se eu tomar Ele tomar De Dama E talvez Re F2 Será que ele vai achar um lance ativo Aqui Deu uma C8 É muita solidez Mas agora eu vou trocar E agora torre 7 Eu vou ganhar Agora ameacei aqui Ameacei aqui E vou ganhar pelo menos um peão E a poção dele agora vai desmoronar De repente Difícil hein As caras de 890 Difícil E agora vai cair E agora vai cair dois peões Aqui né Porque eu vou tomar em G7 Torre G6 Depois Não vejo Onde ele vai agora Tá caindo o Bispo Também Jogou lá Vou tomar em G7 Agora com check Meu cavalo apoia ali A torre Claro E agora Não posso fazer Cavalo F6 Minha torre fica Desprotegida Eu vou fazer Torre G6 Aqui Toca no cavalo Toca no peão E eu vou tomar De Q Em F6 Acho que de cavalo Tá bom Meio sem casa Minha torre Mas ela não tem como Ser atacada Minha torre Eu não tenho Configuração de mate Ainda né Eu precisaria Colocar minha torre H7 Aqui Jogou lá Agora perdeu o Bispo Cavalo D7 E é claro A quantidade de erros Vai aumentar muito Quando chega nesse Apuro de tempo É o esperado Dos adversários Teremos o abandono Aqui Ou não Eu vou fazer O cavalo Para F6 De novo Para deixar O rei preso Peraí Cheque de novo Vou fazer Esse lance Aqui Avançar o peão Depois defender A torre aqui E ganhamos o tempo Bom JP Marinelli Falou Caio a seta Comemorando A vitória Ali no chat Do chess.com Gatinhos Miau Miau Mandou aqui Bora Tá na torcida Aí também Pessoal acompanhando Sempre a parte Da ao vivo Ali no No chess.com Mesmo Vamos para a revisão Essa aqui Vou botar a precisão Na tela Aqui Vou dar uma pensada Estou olhando Para a tela Aqui Deve ter sido Não foi muito boa Não Acho que uns 88 Talvez 88 Olha só Será que eu vi Sem querer E falei 88.4 3 excelentes Teve uma chance Perdida Minha Algumas imprecisões E ele também Fez algumas imprecisões Ele fez 79.4 Então de novo a gente volta Naquele assunto A precisão Nem sempre ela reflete Exatamente o nível Do jogador Esse cara foi um dos melhores Adversários que eu já peguei Nessa série E ele não fez nem 80 A gente viu vários caras Que fizeram 80 De precisão E jogaram pior Que esse cara Então o inglesinho Aqui Opa Essa Essa siciliana Invertida Porque o cara Como se tivesse jogado E4 Joguei C5 Joguei o G3 Puxei o bispo Para cá E aqui Vocês estão cansados De ouvir já Que eu vou jogar E3 Para limitar O bispo dele Opa Para limitar O bispo dele Aqui D6 Cavalo E2 Cavalo D7 Rock Rock E aí D4 Tomei Tomei Bispo B6 Bispo P3 Cavalo E7 Dama D2 E aí C6 H3 Eu estou evoluindo Aos poucos aqui Interessante né Porque ele controla Avanço aqui Eu tenho uma vantagem De espaço Mas nada além disso O cavalo G6 Foi um pouco estranho Ah Ele prefere Esse tipo de decisão Já com F4 É Eu nem estava de olhinho Mexendo esse peão Aqui Eu queria jogar bem Tranquilo Ele evoluindo aos poucos Lábis P6 B3 Já tinha a opção De D5 E ele veio com D5 Igualou aqui já É D5 Era a minha única Chance de vantagem Aqui Ele jogou bem firme Mesmo Aí ele tomou em C3 Que é um lance Que me ajuda um pouco Cavalo C3 Bispo F5 E agora F3 Esse é um lance bom Esse é um lance bem legal Talvez o lance mais Mais instrutivo Da partida E um lance difícil Porque Vocês estão cansados De ouvir Não faça F3 Não faça F6 Mas tudo tem exceção No xadrez E aqui eu estou Enfraquecendo o que? Casas pretas Ele não tem Bispo de casa preta Então eu não estou Preocupado em Enfraquecer Essa casa de G3 Aqui Então eu jogo F3 aqui Ele faz Dama C8 Rh2 Já podia ser G4 Claro G4 E aí Bispo F2 Bispo G3 Rápido Esse podia ser Bispo D7 Eu faço Bispo F2 Dama C7 É um lance bem importante Aqui Talvez Cavalo E2 Eu demorei Demorei bastante Para pensar nesse cavalo Aqui Porque Aqui eu mereço Uma certa bronca Até Porque o cavalo Ele não está bem Aqui Eu posso até Apoiar um tipo De avanço Aqui O cavalo Ajuda aqui Na expansão Da Lada Dama Mas assim O cavalo Não está legal Aqui E o cavalo Ficaria bem F4 Eu falei esse plano antes Na verdade Acabei não fazendo Bispo F2 B4 Então aquele Meu treinador Da Armênia Ele falava muito isso Ele Era só um modo De dizer Para eu entender Esse conceito Ele falava Que o xadrez É simples É só você Colocar bem As suas peças Só isso que importa Se você fizer isso Bem feito Você vai Ganhar as partidas Claro que não é assim Que funciona Mas era importante Essa dica Porque no fim das contas Minhas peças Tem que estar bem colocadas É isso O xadrez é isso Você está com as peças Bem colocadas Não deixá-las Protegidas E elas Com uma boa atividade Elas vão funcionar bem E você vai ter bons resultados Então era bem importante Utilizar esse cavalo E o cavalo Está meio que sendo Inutilizado aqui Quando esse vai Vem do rei g1 Damacei 8 Finalmente eu fiz o g4 Tomei de f Cavalo h7 Super importante Ele tinha um f5 Aqui Bem chato Não sei como é Que eu ia reagir Eu ia acabar tomando Não sei o que vai fazer Contra o f5 Chato esse lance Bispo d6 Eu ia fazer primeiro Jogo esse Que é bem passivo Eu jogo bispo d6 Eu tinha que ter acelerado Um b5 Aqui Para criar um jogo Torre 8 Cavalo e 2 Finalmente Mexi o cavalo Na hora errada Ele prefere Que eu passasse A dama Para cá Cavalo g3 Esse aqui Era bem desagradável Mas o cara Estava jogando De maneira bem passiva Esse aqui Fica de olho aqui E ameaça um duplex Também Eu ia ter Uns dificuldades Aqui Voltei o bispo E agora ele facilitou De novo para mim Mas claro Uma hora o cara Vai errar também Ah Torre 7 Ganhava direto Para dama d6 E potencializa o cavalo h5 Esse aqui Ele defende o golpe E defende torre 7 Agora ele errou Finalmente Tinha torre 8 Pois é Contra atacando aqui Se eu tomo Ele toma de dama E vem o contra jogo Entrando com a dama Aqui e aqui Dá bastante medo Isso aqui Eu troquei Finalmente Fiquei ganhando Com torre 7 E aí caiu tudo O cara aguentou Muito bem Aqui caiu Todas as pés O cara tinha 20 segundos No relógio Também A partida é difícil Aqui O cara jogou bem Eu fiquei pior De brancas Ele jogou O princípio Bem passivo A abertura Depois ele foi Se ajeitando Bom Vamos ver A outra partida A primeira Que foi Bem mais tranquila E bem mais curta 23 lances Aqui Precisão Rodando 90.5 Ele fez 67.5 Com razão A partida Bem pior Do meu adversário Bom C4 Ele joga D5 Direto E esse aqui É um exemplo Bom pra você Às vezes sair do padrão Mesmo Então eu tomei Ele toma E aqui Posso fazer o G3 Se eu quiser Mas assim Não tem porque Eu não controlar O centro C5 É um lance Bem legal Aqui Eu adoro achar podre Mas eu acho Que é uma tentativa Boa Não sei Qual que é a sugestão Aqui Melhor O Vale F3 Que eu joguei Tá bom Mantém o desenvolvimento Das peças Realmente Não é correto Tomar em C5 Eu achei Que era o melhor lance DC5 Mas não é Dava bem na dúvida Mas eu achei Que era bom DC5 Ele troca as damas Já vem com uma iniciativa Com o cavalo A6 Aqui D5 Ganharia espaço Mas foi o cavalo F3 Aí C4 É um lance muito ruim Muito ruim Muito ruim Ele terá que trocar Talvez Toma E agora o cavalo B Ah Se bem que aqui Ele tem problemas Já Porque se jogar A6 Ele já tá quase perdendo Pra esse Isso aqui parece Destruidor É Ele atrasou muito O desenvolvimento Tipo Rei D8 Bispo F4 A gente tá na hora De abandonar Aqui já Ameaçando Checa Ameaçando aqui Ameaçando aqui Bispo D2 Era um lance também Pra entrar em A5 Mas ele jogou C4 Isso não dá pra entender Deixa eu jogar E4 E deixa o peão fraco Inexplicável Esse lance mesmo D5 Bispo G4 Tomei o peão Tomei de dama Cavalo F6 Veio E5 Cavalo D7 E6 tá certo Tomou Lá Cavalo E5 É ele gosta de dama H5 Aqui Quase que eu tava querendo Dar o mate aqui Mas não é mate Infelizmente Opa Aqui Quem é o reescapa E eu estou perdido Ah eu tô melhor aqui Como que eu tô melhor ainda Ah tá ganho aqui Pro branco ainda É que tá tão ruim Pro preto Que loucura Essa posição aqui Claro que ele vai Criticar o lance A dama H5 Tava 30 pontos De vantagem Eu entendo Que tem compensação Aqui Um pouco Mas o branco Tá melhor Aqui Eu tenho uma dama Por um cavalo Por um bispo Que escândalo isso Rei D7 Bispo E3 A vantagem branca Aqui Não dá pra controlar A iniciativa Porque eu tô Recuperando aqui A dama Provavelmente Que escândalo Essa posição Eu não tô doido não Só tenho uma peça Pela dama aqui Eu imaginei Que ia dar um pouquinho De jogo Mas ia dar Um ponto pro preto Talvez Ele tá dando Dois e meio Pro branco Tô até um pouco Confuso aqui Mas tá certo Né? Tama muito forte Em F7 O bispo não sai Eu tô chegando Muito rápido Aqui Rock Torre D1 Torre C1 Pulando Com as peças Aqui né? Na prática Eu entendo Que vai ganhar o branco Agora A dama A dama É uma G6 Era o lance Eu ia jogar Torre AD1 Lance do vovô Aqui Traz a última peça Pro jogo Não pode ser ruim Esse lance E eu elimino Também uma das peças Mais ativas dele E eu vou ter Um ataque direto Contra esse rei Antes dele rocar De novo Você pode ser O preguiçoso Aqui jogar Dama E6 Aqui você tem O lance do vovô Que é o torre D1 Ou o lance da preguiça Que é o dama E6 Que também pode ser O lance De alguns vovôs Dama E6 Mas é muita preguiça Dama E6 É muita Joga a torre D1 E ganha logo Final vai ganhar também Mas Não precisa também Enlouquecer Pra trocar as damas Sempre Minha dama Tá muito mais ativa Que a dele Ele acabou entregando A dama aqui Porque tá cravado Não pode retomar E mate No próximo lance Aqui Vários mates Em um Aqui tinha esse 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 Acho que só esses Quatro mates É Não tem outro mate Porque torre 5 Torre 5 não dá certo E torre 8 Ele toma Muito bem 23 lances aqui Terminamos com 890 Da outra parte 890 aqui De pontuação De rating E 60 vitórias Também Dois números Bonitos Dois números Redondos Pra fechar Esse vídeo de hoje Se você gostou Desse vídeo Gosta das análises Não esquece De deixar aquele joinha Se você não deixou No começo do vídeo A gente se vê na próxima Valeu Tchau E aí Tchau